Música Mão direita na frente, mão direita atrás Mão direita na frente e mexendo sem parar Roda, roda, roda e não saia do lugar Vem que eu vou te ensinar E hoje é dia de festa aqui no Funny Hair Comemorando 10 anos e a casa tá lotada A criançada tá se divertindo E ao meu lado eu tenho a honra de conversar com a Sueli Ela que é a proprietária da franquia Goiânia E vai falar dessa satisfação, né Sueli, tudo bem? Tudo bom, é um prazer recebê-los aqui E os nossos clientes Hoje a festa é um dos nossos clientes, né? Queria agradecer a todo o público goiano A gente tá aqui em Goiânia há 5 anos A franquia no Brasil está fazendo 10 anos E a gente tá com essa casa aqui cheia, como você disse Com muita alegria e satisfação Porque a gente tá vencendo a crise, né? E a gente, graças aos clientes Olha, muitas crianças que tinham dificuldade pra cortar cabelo Era um chororô danado Quando chega aqui no Funny Hair se encanta, né Sueli? É, hoje eles choram pra não ir embora E a mãe pergunta, posso ficar? É um prazer ficar Tem mãe que vem e fica mais de horas As crianças, a gente tem um espaço lúdico, né? Preparado pra receber essas crianças Então eles se divertem Então cortar cabelo pra criança hoje em dia Aqui no Funny Hair é uma diversão Você tem toda uma equipe preparada pra receber essas crianças, né? Todas as nossas cabeleireiras, toda a nossa equipe Elas são capacitadas A gente faz uma reciclagem semestral, tá? Inclusive o primeiro pré-requisito pra trabalhar no Funny Hair é adorar crianças E essa nossa equipe, a gente tá muito satisfeita Que elas têm um carinho especial por todas as crianças É verdade, elas amam mesmo E o Funny Hair já deixou de ser um salão exclusivo de criança Agora é o salão da família, né? É, a gente estendeu esse programa para os adultos Pra facilitar a vida da mãe Hoje a mãe e o pai também vem ao Funny Hair e se produz A gente atende adultos, só não mexemos com química Mas o restante do serviço a gente presta tanto pro papai e pra mamãe Que delícia! Olha só, meu testemunho, viu? Meu filho não vinha, ele tinha dois anos de idade Mas era uma dificuldade pra cortar o cabelo dele Você lembra disso, né? Eu lembro, era uma dificuldade A mãe ficava apreensiva, o pai ficava apreensivo Mas hoje ele vem com prazer e tá ali jogando, curtindo o nosso espaço E a gente tem essa equipe preparada Por exemplo, se a criança não quer cortar na cadeira A gente vai pro chão, vai pra mesinha, vai pra brinquedoteca Então aqui não tem dificuldade pra cortar cabelo É difícil a criança não se encantar por esse salão, né? Põe a barriga pra frente A barriga pra trás A barriga pra frente E mexendo sem parar Roda, roda, roda E não saia do lugar Vem que eu vou te ensinar Nós somos clientes desde o início Desde a inauguração da Funny Hair Hoje é um dia especial pra dona Sueli e seu esposo São os proprietários representantes da Funny Hair em Goiânia Eu os parabenizo É um lugar bastante agradável A dona Sueli é uma pessoa muito agradável Muito profissional E além de nossa amiga E a Funny Hair oferece uma proposta bastante diferenciada Em relação ao atendimento O que eles oferecem pras crianças Então os meus filhos sentem bastante à vontade E quando se fala em questão de salão Eles pedem pra vir a Funny Hair A gente tem aqui qualidade O atendimento é muito bom O Rafael gosta demais Porque tem brinquedo Então é uma praticidade muito grande Porque ao mesmo tempo que eu tô fazendo mão e pé Ele tá cortando o cabelo Tá brincando, tá se divertindo Então eu gosto muito Tudo bem, numa boa Tudo bem, numa boa Tudo, 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 tudo Tudo bem, numa boa Eu posso cantar, posso acreditar O que você mais gosta aqui no salão? É de jogar videogame, porque aqui tem vários penteados bem legais que a gente pode fazer aqui. Aqui eu também gosto de fazer unha e de brincar. A gente já vinha aqui há uns três, três anos e meio. Eles tinham aí cinco, seis anos, hoje estão com oito, nove anos. Então, assim, é sempre um prazer trazê-los aqui. Ambiente muito agradável, né? Sempre tem as revistas atualizadas. Eles gostam do corte de cabelo, do videogame, né? Então, eles gostam bastante daqui. Então, é sempre um prazer vir aqui na Fanny. E muito bom estar aqui no dia do aniversário. A senhora como vovó, que sempre acompanha os netinhos cortando cabelo. O que você acha do salão? Ah, é um exemplo, é um modelo. Eles adoram vir aqui. Eu tenho dez netos, dez frequentam aqui. É uma diversão. O corte é maravilhoso, o tratamento é maravilhoso. É tudo de bom, Fanny. Eu quero aproveitar também, Kézia, para falar da facilidade que a gente tem em Goiânia com parcerias. Então, hoje também a gente está fazendo essa festa com os parceiros. que é a MyGin, que é o Learning Fun, o Kids Gym, o programa Em Foco, que está nos dando esse apoio, que é uma cliente muito especial. Desculpa que às vezes faltam alguns parceiros, mas são muitos os parceiros, né? Tem a Salt Sugar, Pipoca Gourmet. Vários parceiros. Vários parceiros. E eu agradeço, descubro de não ter mencionado tudo, a todos os parceiros. Muito obrigada a vocês. Tchau, Pipoca Gourmet. Tchau, Pipoca Gourmet. Tchau, Pipoca Gourmet.